E hoje eu falo com vocês sobre um perfume que vai se tornar um dos queridinhos pra usar nesse verãozão que vai chegar agora. Tô falando do Volcano Sport da Terra Cosméticos, um perfume muito fresco, bem gostoso pra usar naquela mais alta temperatura. Vem comigo! Saudações meus charmosos e charmosas, Sandro na área, Sandro por aqui. Sejam todos muito bem-vindos de volta ou bem-vindos pela primeira vez ao canal Notas de Charme. Se vocês estão procurando por perfumes mais elegantes, mais sofisticados, perfumes que estão fora da hype, ou se passaram pela hype e vocês querem saber a percepção do meu canal, vocês vieram ao canal certo. Esse canal foi feito pra vocês. Um canal que também, se você quiser, tem dicas de moda, dicas de relojoaria, tudo um pouco para você, cavaleiro ou dama, que quer se vestir ou se perfumar de forma mais elegante. Conforme eu mencionei na introdução, hoje eu falo pra vocês do perfume Volcano Sport. Uma fragrância muito fresca, bem versátil, que foi lançada esse ano e que eu estava devendo a resenha completa pra vocês. Eu já falei dele há muito tempo, ainda assim quando ele saiu durante a live, mas a resenha mesmo, propriamente falando assim, sai agora nesse momento. É o primeiro link que aparece aqui, não precisa ficar procurando, digitando, congelando a imagem. É o primeiro link que aparece aqui. A Tera Cosméticos tem o cupom do canal que é o CHARME5. Vai dar 5% de desconto em todo o site da Tera Cosméticos. Se você também quiser conhecer esse perfume, ou até mesmo o perfume que eu vou falar daqui a pouco sobre ele, da Tera Cosméticos, você pode encontrar também lá no nosso parceiro Guido Decante. O Guido Decante é a nossa parceira oficial aqui, nossa parceria oficial de decantes do canal. É o segundo link que aparece aqui na descrição e lá com eles você tem um cupom de 5% através do CHARME5. Então, utilizando o CHARME5 você ganha aí 5% de desconto em todo o site do Guido Decante e fazendo pagamento via Pix tem mais 5%. Amigos e amigas, para vocês que estavam aguardando a resenha do Volcano Sport, uma fragrância muito versátil, realmente assim, de um frescor inigualável. Mas não é tão inigualável porque, na verdade, o Volcano, se você não sabe, o nome Volcano vem desse cara aqui, do Volcano, que seria o contratipo, o perfume inspirado da Tera Cosméticos, com um certo DNA da Tera, ao perfume Polo Blue. Para quem, o amante, para os amantes da linha Polo Blue, o Volcano é considerado por muitos aí um dos melhores perfumes inspirados, devido tanto à sua similaridade, como também ao seu desempenho, um perfume fresco com desempenho, na maioria das peles pelo menos. Claro que uma pessoa ou outra pode não ter essa sorte. Mas acontece. Mas a maioria é que gosta dessa vibe de perfume e elogia muito o Volcano. Eu estou mostrando ele aqui porque ele, na verdade, gente, o Volcano Sport é um derivado. Ele tem suas inspirações no Volcano, então seria um flunker de um perfume próprio da Tera Cosméticos. E aí, numa versão Sport, que é a versão Del Perfume, que seria o equivalente a um eau de toalete. Esse aqui é um eau de parfum. Tem diferença. Eu já borrifei, na verdade, aqui a fita para fazer umas comparações leves, porque, como não é um inspirado, mas só para a gente ter uma noção do que muda. Muita gente pergunta isso, Sando, qual é a diferença de um e outro? Eu vou falar isso hoje. Muito bem, vamos começar aqui. Vou falar para vocês que o Volcano Sport vem nessa apresentação aqui. Vou trazer um pouco mais próximo para vocês. aqui, é um Del Perfume, Tera Cosméticos, perfume... A caixinha vem com toda a descrição, galera, necessária, todas as informações, precauções. Perfume registrado na Anvisa, Tera Cosméticos é um outro nível, ok? A embalagem vem sempre aqui. Eu gosto muito da apresentação da Tera. Eu presenteio meus familiares com perfumes da Tera, especialmente quando entram em as ofertas de Black Friday. Já fiz as minhas comprinhas aí para o final do ano. E esse é o frasco. Nossa, o carro barulhento aí está passando, gente. Não sei se o microfone vai pegar. A galera acha que é o Van Diesel aí, o Vin Diesel. Aqui, ó. Volcano Sport. É o perfume. E o perfume Volcano Sport, ele tem listado em sua pirâmide olfativa as seguintes notas. Começando pelas notas de saída, temos a nota de limão, bergamota, ananás, algas marinhas e frutas exóticas. Nas notas de coração ou corpo, temos a nota de madeira, de rosa e gengibre. E fechando nas notas de base ou fundo, temos o músico de carvalho, o almíscar e o sândalo. E aqui nós temos o perfume. Eu vou borrifar com vocês. Vou sentir aqui essa fragrância para poder falar um pouco o que eu sinto, qual é a vibe que eu pego. Olha só. De início, já de Blast, ele vem um aspecto aromático, esverdeado, bem fresco, bem refrescante, bem de banho tomado, bem de produtos de limpeza, de cuidados faciais, de cuidados higiênicos masculinos. Então ele tem uma vibe meio shower gel, ele tem uma vibe mais de desodorante. E para muita gente isso pode ser um desafio. Eu confesso que eu não sou tão fã desse acorde muito aromático, esverdeado. Mas para muitas pessoas esse é um dos melhores acordes porque ele traz frescor. Ele traz não importe ou não importa a temperatura. Essa fragrância sempre vai trazer essa sensação de banho tomado. E isso é verdade. Esse perfume aqui ele vai entregar com essas algas marinhas aqui algo além do aquático. Qual que é a diferença principal entre esse perfume Volcano e o Volcano Sport? Justamente o lado aromático. Enquanto um a gente tem uma molécula mais aquática, com toques frutados ali, de melão, uma coisa assim levemente esverdeada, mas mais pautada pelo aquático, pelo aquoso, aqui a gente tem algo extremamente aromático. Então a gente vai ter esse lado aí das algas. Tem outros aromáticos aqui que talvez não estão descritos, mas de repente uma sálvia, alguma coisa assim que pode trazer esse lado mais temperado, esse lado mais, como que eu posso dizer, aromático clássico. Você tem os cítricos aqui trazendo um certo frescor, trazendo, acompanhando esse esverdeado, mas o DNA principal que eu capto, você pode captar outra coisa. Você pode captar, por exemplo, o ananás que é um tipo de abacaxi, tá? Você pode captar esse lado frutado, eu não capto. Esse abacaxi aqui, ele passa ileso, é imperceptível o meu olfato. Eu sinto bastante essa vibe assabonetada. Sabe quando você pega um sabonete palmolive, luxo, luxo, aqueles brancos assim, que o cheiro dele chegar a arder um pouco o nariz, de tão cheiro de limpeza que tem, e você cheira, e chega até a arder um pouco o nariz, de tanto cheiro de limpeza que ele passa, ele tem uma vibe assabonetada ardida, esses sabonetes. E esse perfume vai nisso. Então, quando você toma um banho frescão assim, sai do banho, e aplica esse perfume, você tem uma extensão do seu banho. Perdão, você não tem uma extensão do banho, não vai deixar de tomar banho aí, hein? Você tem uma extensão da sensação de pós-banho. Desculpa, agora acho que foi mais claro. Então, aqui, galera, ele vai permanecer com aquela sensação gostosa, refrescante, mas a pessoa tem que gostar desse toque de verdeado. Eu não sou muito fã. Eu acho que ele traz um pouco dessa vibe de perfumes um pouco old school. Ele brisca ali uma coisa mais clássica, que eu não sou tão fã assim. Não estou dizendo que é ruim, mas eu estou dizendo que é do meu gosto pessoal. Eu acho que eu gosto mais do Volcano. Eu acho que o Volcano traz um equilíbrio entre o fresco, o aromático, o aquoso, com o toque frutado, levemente docecado. Aqui, para mim, falta uma doçurinha, tá? No Volcano Sport. Mas, entre os dois, parece que o Volcano Sport consegue trazer até mais frescor do que o Volcano. É muito de gosto. Eu acho que é interessante vocês provarem aí para decidirem qual é o melhor para vocês. Falando em público, é um perfume, para mim, ao meu ver, compartilhável, mas que bebe muito da fonte, pessoal, de perfumes masculinos clássicos. Então, mulheres que gostam dessa pegada mais de limpeza, até de produto de limpeza, em alguns momentos, esse lado aromático, beira um produto, um cheiro de amaciante, alguma coisa assim, sabe? Sabão, sabão em pó, pode lembrar. Mas não de um jeito ruim, de um jeito gostoso. Pô, cheiro de limpeza é, pelo menos, para mim, muito bom. Então, ele pode trazer isso, mas mulheres que gostam disso vão curtir. Acho que idade. Tem uma certa... Não vejo adolescentes usando esse perfume. Eu acho que os adolescentes se encantariam mais com o Polo Blue, com o Volcano, no caso. Acho. Mas, né, posso me enganar. E aqui, acho que vai para um pessoal um pouco mais maduro, que sente falta de perfumes frescos com essa pegada mais old school. Então, eu diria aí, dos seus 30 anos, 40 em diante. Não que uma pessoa de 18 não possa gostar. Estações. Gente, é um perfume assinatura. Você pode utilizar todos os dias, todos os santo dias. Sandra, está frio. Não tem problema, vai parecer que você toma um banho de sabonete. Sandro, está muito calor. Ele vai manter essa sensação de frescor. Então, estações todas. Propostas de ocasiões. Acho um perfume também versátil nisso. Você consegue utilizar tanto para você ir a um churrasco, como também para o dia a dia no trabalho. É uma pessoa que você não quer ficar escolhendo perfume. Ah, hoje eu quero um perfume sofisticado. Hoje eu quero um perfume alegre. Hoje eu quero um perfume sedutor. Quero um perfume só. É esse aqui. Sedução. Para falar em sedução. Você acha, Sandro, um perfume sedutor? Não, não acho. Acho um perfume com características de banho tomado, de refrescância, de pessoa que se cuida, de limpeza. Mas sedução. Eu, Sandro, não usaria esse perfume com o intuito de seduzir de forma alguma. Então, acho que o Vulcano pode trazer uma coisa assim mais, um tchan a mais por esse fator mais frutado. Esse aqui não. Ele é cheio de sabonete. Gostoso, mas tem essa peculiaridade. Falando sobre, agora, desempenho. Galera, é um desempenho moderado. Ele não é bombástico, não é nem a proposta. Ele tem um desempenho moderado. Porém, como ele tem esse lado amadeirado, de fundo, ele vai por mais tempo. Ele perdura por um bom tempo aí. Eu diria que ele tem uma projeção aproximada de até umas... Vamos colocar até duas horas? Até duas horas. E uma fixação média aí de seis horas e meia a sete horas e meia. O que, para um perfume tão fresco como esse, vai muito bem. Sandro fala pra gente sobre a similaridade. Olha, ele tem só o nome do Vulcano. Porque, assim, esse lado esverdeado rouba muito a cena. É claro que você percebe que a intenção é trazer algo aquoso, algo que beira perfumes marítimos com a nota de alga marinha. Mas eu acho que ele acrescenta tanto nesse lado verde, aromático, que ele acaba fugindo um pouco do Vulcano. Eu achei que fosse um pouco mais próximo do Vulcano do que realmente ele é. Ele vai mais pra um lado verde, de fato. Tanto que esse frasco, pra mim, pro Sandro, não deveria ser azul e sim verde, esverdeado. Agora, falando de perfume em si, tirando meu gosto de lado, é um perfume muito bem feito. Barato, custo-benefício sensacional pra você dar de presente. Você não sabe o que dá pra um homem, pra um parente. Vai nesse aqui, porque no máximo ele vai passar depois do banho como colônia pós-banho. No mínimo. Mas eu sei que muita gente vai gostar desse cheiro especificamente. Levando tudo isso em consideração, com base no meu gosto pessoal, eu atribuo a classificação de 3,5, galera. É um perfume muito bom. Tem algumas questões que eu já mencionei, eu vou repetir, mas isso é totalmente pessoal, mas eu levo em consideração na hora de dar a classificação aqui, a atribuição. Mas é um perfume muito bem feito. Tem bom desempenho, bons ingredientes. Custo-benefício é muito bom e tem um desempenho muito apropriado para o que ele entrega. Mas e vocês? Deixem aqui nos comentários o que vocês acham do perfume Volcano Sport. É um perfume gostoso? Não é? Vocês não gostam? Gostaram bastante? É o perfume da vida de vocês? Quero saber muita opinião. Deixem aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. E não esqueça de se inscrever no canal. Hoje eu fico por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Fui! Tchau!